Prontinho, pode rolar. Bom, meu nome é Luísa Bahia, sou estudante de licença do curso de licenciatura de teatro daqui da UFMG. Estou muito feliz de ter participado do Cafeto hoje, a abertura. Acho que tiveram discussões muito pertinentes sobre a cultura e teatro de modo geral. Acho que os estudantes de teatro principalmente precisam ter uma participação mais efetiva, principalmente os estudantes de teatro de Belo Horizonte. É muito legal ver uma galera que veio do Sul, do Pará, de vários outros lugares, mas acho que a gente aqui não aproveita o espaço que é criado, que foi criado. E acho que é isso, acho que a programação está muito bacana. Acho super legal essa parceria do FETO com o TU, com a UFMG. Os estudantes também, apesar de não estarem participando, são super abertos. Então, acho que a gente está tentando, alguns estão tentando levar isso para dentro da universidade. Espero que a gente possa criar mais parcerias. É isso, bom começo, boas-vindas e muito obrigada.